Música Fala meus lindos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Felicidade danada estar aqui com vocês Pensem em uma correria que está nesses dias Porque já já está chegando o José Ricardo, que é meu filho Muita gente sabe, minha esposa está grávida Pensem em uma correria danada pessoal Estou brigando aqui para arranjar tempo para conseguir filmar o imóvel Mas já já tudo se normaliza Minha gente, chegamos mais uma vez aqui na cidade alfa Exatamente no Terras Alphaville 3 Já apresentei algumas casas aqui Mas desta vez vou apresentar essa casa que é linda de verdade Com uma fachada contemporânea E eu tenho certeza que vocês vão se agradar desse projeto E dessa excelente planta que essa propriedade possui Música Olha só como ela é conceitual Tons escuros, tons claros Tem esse tom quente, que é uma espécie de um laranja Um tom terroso puxado para o laranja Como ficou linda essa fachada dessa casa Os detalhes também se replicam tanto na garagem Quanto lá no pavimento superior Você percebe o efeito no revestimento do teto O imóvel pessoal acabou de ficar pronto E já foi instalado o projeto luminotécnico na fachada do imóvel Como vocês estão observando à noite O imóvel se transforma Fica com outra cara Outra característica Gostei muito dessa fachada E vocês? Música Olha essa lateral Essa pele de vidro Que atrai bastante iluminação Para dentro do imóvel Possui 11 metros de frente Por 30 de profundidade São 330 metros quadrados o terreno Nas laterais Tanto na direita quanto na esquerda Você encontra esses largos corredores Que darão acesso ao quintal da casa Aqui nas vagas de garagem Temos um piso porcelanato fosco Nas laterais você se depara com mármore São 4 vagas na garagem Duas aqui cobertas E duas aqui nessa área externa O que me agradou bastante Aqui nessa planta pessoal É que o acesso da casa Você pode acessar tanto pela área da frente Pela porta principal Quanto aqui pela lateral Que fica ao lado das vagas da garagem Através daquela esquadria Então gera uma comunicação muito boa Entre os ambientes Mas vamos conhecer o interior do imóvel Que eu tenho certeza Que você está só aguardando isso daí Meus lindos Sejam bem-vindos à casa Gente, olha só Nesse primeiro momento aqui Você se depara com o que? Esse pé direito duplo E o que eu havia mencionado É exatamente isso daqui O acesso da casa Também se faz por aqui Então eu acho isso daqui Muito interessante Quando você tem uma porta na lateral Por que, Thales? Vamos imaginar um cenário Tendo somente a porta aqui da frente Você quer deixar uma porta aberta De repente para circular Uma ventilação melhor Caso você não queira abrir a esquadria Você pode deixar essa porta aqui Aberta na lateral E você tem privacidade Porque os veículos que passarem Na frente da rua Não vai ficar olhando Para o interior do seu imóvel Percebe? Quanto positivo para ele Toda a casa Ela é revestida por esse piso Em porcelanato branco 90 por 90 Olha que bonito, né? Somente esse espaço, pessoal Da sala de estar Sala de jantar Estamos em uma área Com pouco mais de 45 metros quadrados São 13 metros Ou quase 4 de largura É muito espaço Olha que integração Perfeita, gente É isso daqui Cozinha A sala de jantar Não é gostoso Um ambiente desse Uma comunicação visual Integração Entre os ambientes Essa ilha aqui Que tem na cozinha Você já percebe Que ela foi feita Em nanoglass branco Para quem sabe O nanoglass é uma pedra nobre Não é barato Consulta na internet Só para você saber A média de preço Do metro quadrado dela Então ficou muito bonito Você inclusive Tem um ponto de gás Para você inserir aqui O cooktop Fazer o recorte Ou fazer um cooktop De indução Colocar aqui em cima Vai depender do seu projeto De interiores Com o seu arquiteto Temos essa bancada Também imensa, né pessoal? Dá para você inserir Muitos armários Aqui nessa área Essa janelinha aqui Para atrair também Ventilação para dentro Do imóvel E se comunicando aqui Através dessa portinha Chegamos na área de serviço Para botar muita coisa Aqui dentro E muita gente Me pergunta Thales, a casa é nova Não entregaram com nenhuma lâmpada Poxa, não sei o que Gente, é uma experiência de mercado Você entregar Com pontos de luz Instalado aqui Não significa dizer Que é um facilitador De venda para o imóvel Não significa dizer Que vai ser bom Para quem vai receber o imóvel Mas Thales, por quê? Simplesmente pelo fato Do projeto que vai ser executado De interiores Aqui do imóvel Perceba que Dependendo do projeto Que você executar Você vai precisar Inserir luz fria Luz quente Imagine ter luz quente Instalado aqui E você precisar De luz fria Você pagar por uma coisa E retirar Porque nada é dado No final das contas Quem vai pagar É quem está adquirindo Então é muito bom Você também receber O imóvel assim Porque você não vai pagar Por algo E você vai personalizar De acordo A sua necessidade Olha só Aqui na lateral Um dos corredores Já temos acesso Através dessa esquadria Olha que ventilação gostosa Agora vamos conhecer Minha gente O coração da casa Se você não é inscrito No canal Não curtiu o vídeo Curte agora Que vai fazer um bem danado Viu a humanidade Se você fizer isso Pessoal Olha que cantinho Especial Que temos aqui Minha gente É muito espaço Eu sei que você deve estar dizendo Poxa, poderia ter uma piscina aqui Verdade Mas por que não Personalizar uma piscina De acordo com o seu projeto também Então aqui você consegue Colocar tranquilamente A piscina 6x3 6x4 7x3 Tem muita área Para você personalizar aqui E outro detalhe pessoal Lembra que eu já mencionei A questão de interesse Lotes poentes Nascentes Etc É muito com relação A necessidade da família A tipologia do projeto Que vai ser executada Então O sol se põe lá na frente da casa Nasce aqui Por trás dela Mas estamos aqui 3 e meia Para quase 4 horas da tarde E olha A sombra gostosa Que temos aqui Gostoso de verdade Para quem tem pet Para quem tem criança E quer ficar Numa área de conforto Bem fresquinho Diariamente O dia todo Oxe Aqui é bom demais Por trás dessa área gourmet Pessoal Iremos encontrar Um lavabo Para dar suporte A essa área Da casa Por aqui Acessamos a área de serviço E na sequência Chegamos novamente A cozinha Indo direto aqui Chegamos nas vagas Da garagem Só que cantinho especial Esse espaço gourmet Gigante Dá para colocar Uma bela mesa Aqui Dá para você inserir Também Aqueles sofazinhos Personalizar Para ficar um ambiente De conversação Arretada Foi revestido Foi revestido aqui Com aquele porcelanato Em tom amadeirado Para trazer aquele Sentimento de elementos Naturais Detalhes também No gesso Para você inserir Seu projeto de iluminação Personalizar ele Eu não sei se vocês estão percebendo Mas meu sentimento É que está um ambiente Muito agradável Muito gostoso Realmente aquela cara de casa E aqui no pavimento terra Encontramos também Uma suíte Que é essa daqui Ela é uma suíte Reversível Com esse banheiro daqui Agora prestem atenção Pessoal Os detalhes Do acabamento Aqui Do banheiro Olha esse nicho Granito muito bonito Que foi inserido aqui Essa peça Era em porcelanato Já vai ser entregue Também com os metais Olha essa bancada Aqui que foi inserida Linda de verdade Bem Aí a suíte Que ela fica reversível É essa daqui Com aproximadamente 13 metros quadrados 3 metros Por 4 De largura 12 metros e pouquinho Aproximadamente Uma ampla esquadria Bem funcional A importância De ter Uma suíte Num pavimento Inferior Ela é demais Tanto comercialmente Falando Quanto para necessidade Da família Pessoas com mobilidade Reduzida Pessoas idosas Imagina que Alguém da casa Precisou fazer uma cirurgia E precisa ficar em repouso E não ficar subindo Dessa escada É um ponto Valorizadíssimo Para você ter Dentro da sua casa Uma suíte Num pavimento terra Agora meus lindos Me digam Essa escada merece ou não merece um like É um ícone Aqui dentro dessa casa Olha o acabamento dela Essas pedras em granito Ficou super bonito Vidros 10 milímetros Torre em aço inox O pé fio de acabamento Também em aço escovado Fico só imaginando Uma luminária pendente aqui Dentro dessa casa O charme E a imponência Que ela vai ficar Aqui no pavimento superior Temos três suítes Tem essa lateral aqui também Pessoal Que fica com esse guarda-corpo Essa área aqui Temos um metro e vinte Um metro e trinta Aproximadamente De largura Dá para você inserir Uma rouparia Nesse ambiente Se tiver necessidade Mas eu visualizo Você colocar aqui Um ambiente de home office Para você colocar Uma mesinha Dá para ter Duas estações Aqui tranquilamente Para você trabalhar Com os móveis projetados Bacana também Vai ficar bem interessante Já nessa primeira porta aqui Chegamos na suíte principal A suíte master Ela tem uma proposta Diferente De algumas Que eu já apresentei Aqui no canal Perceba que estamos Em um ambiente Com três de largura Por quatro e vinte Quatro e trinta Aproximadamente De comprimento Todas as suítes Da casa Do pavimento superior Possuem varanda Então essa daqui Não é diferente Estamos em cima Das vagas da garagem Olha só o visual Olha o tanto De casa que já tem Aqui no condomínio Aqui ao lado esquerdo Fica o residencial Ceará 3 E aqui por trás Confinante Que eu vou apresentar A vocês Fica o Terras 4 Que acabou de ser entregue E aqui pessoal É um banheiro Bem generoso Olha só Também desse banheiro Duas cubas Eu tenho um ponto Aqui da ducha Agora preste atenção Ao detalhe Dessa pedra aqui Gente Olha que porcelanato bonito Isso aqui é uma pedra Em porcelanato Gostei muito Eu não tinha visto Ainda dessa pedra A todo momento Ficam lançando pedras novas Com acabamento diferente E tal Aí a gente Quando vai construir Desenvolver algum projeto Armaria A gente se apaixona E já aqui No segundo momento Chegamos no closet 3 metros Por dois Dá pra você inserir Muita coisa aqui E a proposta é diferente Exatamente por isso Muitas das vezes Na maioria dos casos O closet Ele antecede Ao acesso do banheiro Aqui já é diferente Porque aqui Você pode fechar Qualquer pessoa Pode ter acesso Ao banheiro Tranquilamente E você fecha Com seus itens pessoais Lá Então seguindo aqui Vamos chegar Na segunda suíte Olha só Nessa segunda suíte Aqui Perceba que ela já tem Aproximadamente 13 metros quadrados Outro detalhe Que deve ser Destacado É que ela já possui Ponto de TV Ponto de internet Muitos pontos de energia Isso é muito bom Para quem vai projetar O imóvel E o banheiro Também bem amplo Com o mesmo padrão De acabamento Porém Tem algo muito especial Aqui Que é essa varanda Daqui pessoal Mas antes de falar Um pouquinho dela Vamos conhecer aqui A terceira suíte Do pavimento superior Ela está fechada E agora? Mas não tem problema não Tem as imagens internas dela Também com aproximadamente 12 metros quadrados Mesmo padrão de acabamento E o banheiro Mas você acessa Tanto ela por aqui Quanto por lá Pela porta do corredor Que nem vocês conheceram Mas gente Eu quero que vocês Observem É isso daqui Olha o visual Aqui em frente Gente É o Terras Alphaville 4 É o irmão mais novo Aqui da cidade Alphaville 4 Acabou de ser entregue Ainda não tem nenhuma casa construída Vão começar a construir agora E a divisa desse muro Já fica o outro condomínio Porém Aqui onde você está visualizando Essas árvores É um dente de área verde Que não vai ser construído Nada aqui Confinante a esse muro Então você vai ter um recuo De aproximadamente 8, 9 metros Pra daí ter uma rua E ter as casas Então você não vai ter Vizinho confinante A essa propriedade Traz mais privacidade Traz mais conforto E sempre vai ter Essas árvores aqui Nada melhor Do que você ter verde Ao lado Se não dentro também Da sua casa Vamos ficando por aqui Não deixe de curtir o vídeo De se inscrever no canal O valor do imóvel Está na descrição do vídeo E se quiser visitar pessoalmente Fale comigo Que irei lhe atender Com o maior prazer Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau